Música Olá galera, boa noite. Está no ar a segunda temporada do DOM, e desta vez dedicada à dança. O DOM, ela é uma realização da Fundação Pedro Américo, TV Itararé, Teatro Facisa, e tem parceria com o Teatro Municipal Severino Cabral e a Campina FM. Vamos começar chamando os nossos jurados. Euclides Alves. Fernanda Barreto. Jéssica Pequena. Maiara Silveira. Aplausos. Aplausos. Romero Mota. Aplausos. Aplausos. Mirna Maracajá. Aplausos. Aplausos. O nosso primeiro candidato, que na verdade é um grupo, é o grupo de dança adulto de Campina Grande. Aplausos. 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 Amém. 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 E para falar desse número lindo eu queria você, Mirna Maracajá. Boa noite, meninas. Hoje vocês estão muito lindas, graciosas, leves. Vocês trouxeram uma peça difícil, que é a dança dos flocos de neve, do Quebra Nozes. É uma coreografia que tem muitos saltos, pede muita agilidade, muita velocidade e ao mesmo tempo leveza. Acho que vocês foram muito bem, conseguiram fazer isso bem. Tecnicamente estão com uma técnica boa, com leveza, graciosidade. Os saltos também estão a contento. Um ou outro momento que os desenhos ficaram um pouco desarrumados. Mas, de um modo geral, vocês se saíram muito bem. Foi muito bonito. Parabéns. Aplausos. 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 Aplausos.